Olha o que o Marcos Nani mandou. Você é zica demais. Ninja, eu parei de papinho com as mina quando comecei a imaginar o contrário comigo. Moleque foda. Moleque foda. Sabe, como eu disse aqui antes, nós não estamos julgando ninguém. Cada um faz o que bem quiser. É, livre-arbítrio, faz o que você quiser. Mas, simplesmente, quando você for tomar qualquer atitude, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, tem uma regra, que essa regra muda o mundo. Não faça para os outros o que você não quer que façam com você. E nós trocamos essa ideia lá no podcast do Clickbait. Gente, estamos trocando essa ideia agora, aqui e agora. Você namora, você está com a tua mina. Aí, está tranquilo. E você, cheio de conversinha com as mina. Sabe? Mantendo os contatinhos. Pá. É lindo. Foi assim que nos ensinaram, certo? É lindo, maravilhoso. Malandrão. Inverte o jogo. Tua mina conversando com toda a rapaziada. Deixando aquela ponte maravilhosa. Não fica mais tão lindo, né? Não fica mais tão legal. Você aí, fazendo aqui um trampo. Selado do seu trampo. Vai à academia, troca de dinheiro com o brother. E a sua mulher só com conversinha. Com os caras. É legal? É o que você está fazendo com a tua mina. É o que você faz com a tua vida. E aí, lá na frente. Você toma bem no meio do cu. E fala que nunca fez nada. Nunca peguei as minas. Nunca. Qual é o intuito da conversa? É deixar a ponte. Deixar aquela energia conectada. E é o tempo que você está gastando com essa energia lá. É o que você não faz para a sua mina. Que você escolheu. Então, pega essa visão. É a sua mina. É a sua mulher. Que te representa. Tua companheira. Lado a lado. E você trata que nem bosta. Olha como você se trata. É a representante do teu time. Teu fechamento. Quem cola com você. Não, mas eu sou homem. Não reclama quando o caralhão explodir na tua vida. Na cara. E você se foder. É legal. Ensinaram para nós tudo errado, maluco. Tudo errado. Eu era esse cara. Especialista. Eu estou te falando com propriedade. A minha vida mudou completamente. Quando você cria vergonha na cara. Muda completamente. Eu só comecei a falar. Não faça para os outros. Que você não quer que façam com você. Então. Aonde que existe essa parada. Ah, eu posso. Ela não. Aí depois a mina faz. O malandro vem e fala. Eu vou te matar. E aí que é da porrada. Aí está preocupado com o talarico. Foi você que plantou todo o B.O. Não venho chorar. Eu quero é mais. Eu quero. Eu sigo pegar fogo. Eu quero que você entre em casa. E esteja o time de futebol americano. Do Dallas Cowboys. Mano. Você não entende o que você está plantando para a tua vida. Eu estou dando um pequeno exemplo. Sabe. Isso aí. O cara vai falar. Do talarico. Você é o maior traíra que tem na face da terra. Você vem reclamando o quê? Do quê? Então isso perante o barato divino, universal. Você é tão filho da puta quanto qualquer outro. Que é o que somos. Por isso que eu digo. Hashtag somos todos otários. Admite que passa. Admite. E saiba. Se você faz. Você está tudo bem. Você abriu as portas. Permitiu para todo mundo. Não falo mais nada. Está de parabéns, Marcos Nani. Está de parabéns. Eu repito. Não estou julgando ninguém. E cada um faz o que bem quiser. Livre arbítrio. Eu só sei o que mudou minha vida. Sabe. Por isso que eu falo, mano. A gente namora errado. Ninguém sabe namorar. Ninguém sabe. Escolheram tudo errado, mano. Sabe. Homem namora mulher. Sabe para quê? Para os outros brothers. Para os caras não comerem. Ah, comeu uma mina maior gata. Mina linda. Ah, ele não quer que os brothers comem. Ele comece a namorar. Ah, mulher troféu. A mina é linda. É maravilhosa. Começa a namorar para mostrar para a galera. Você namora por todas as razões erradas. Erradas. Você não tem estrutura emocional. Você não tem confiança. Você não está afim de se dedicar para o relacionamento. Mas namora. Falaram que tem que namorar. Tem que namorar. Namorar como, mano? Você não está nem um pingo preparado. Então a melhor coisa é liberar a mina. Porra. Fica solto para você detonar. Fica livre, mano. Mas para de trazer bosta para a sua vida. Você está trazendo um caminhão de merda. De negatividade. De coisa ruim para a sua vida. E não faz ideia. Para de namorar. Libera a mina. Porque você não consegue nem tratar a mina bem. E a mina é a sua mina. Você já parou para pensar? A sua mina. Ela representa você. E você trata aqui nem bosta. Isso já me diz totalmente tudo sobre você. Sabe? O cara. Não. Isso aqui eu não consigo. Então laiga a mina. Você está com a mulher errada, mano. Você está vivendo errado. Mas fica à vontade. Eu falo aqui é bem mais da hora. Do outro lado. Então você entendeu? Mas a culpa, eu vou falar para vocês. Não é nossa. Não é de vocês. Não ensinaram isso para nós. Ensinaram? Não ensinaram. O que a gente aprendeu é que nós temos que comer todo mundo. O cara que come todo mundo, catatudo nas minhas, é o cara foda. É. O malandrão. Você que é sua mulher, o sinicado, você que está na rola igual louca. Você é foda. Foi o que ensinaram. Isso é foda. Olha onde levou. Olha a vida de bosta que vai vivendo. Escondido. Claro que quente. Toda hora arrumando treta com a mina. Não consegue fazer o barato dedicado. Isso é burro demais. Um bosta. E não faz ideia. Eu falo isso porque eu sou esse cara. É, meu brother. Eu sou você. É. É só alguém que chegou agora aqui e fez assim. Ensinou. Então, cola na faculdade do poderosíssimo ninja que a gente aprende. O nosso único intuito aqui é se tornar muito foda. Muito foda. Outro patamar de foda. Aí começa a receber as bênçãos. Caminho livre pro divino. Viver uma vida maravilhosa. Encontrar uma mulher maravilhosa. Encontrar um cara fantástico. Fazer o que você quiser. É isso, mano. Só lembra de uma coisa que vai mudar a tua vida. Não faça pro outro que você não quer que faça pra você.